A morte de João Batista João Batista é primo de Jesus e filho de Isabel. João Batista foi responsável por preparar o caminho do Senhor. Ele batizava e pregava o arrependimento no deserto. Herodes havia se casado com Herodia, esposa de seu irmão Felipe. Mas João Batista repreendeu Herodes, dizendo Não é certo casar com a esposa de seu próprio irmão. Porém, Herodes prendeu João e Herodias procurou matá-lo. Mas Herodes, temendo o povo, ficou com medo de matar João. Um certo dia, Herodes fez uma festa de aniversário e convidou grandes chefes da Galileia. A filha de Herodias dançava em sua festa e agradou seus olhos, oferecendo a ela um pedido, podendo dar até metade do seu reino. Mas veio a pedir a cabeça de João Batista. Herodes ficou triste, porém atendeu o pedido e ordenou que entregassem a cabeça de João Batista em um prato. E logo a menina levou a cabeça de João Batista à sua mãe.